Apresentada, especialista culinária, deu o ok, alistada. E tem aquela área nova pra explorar, não compensa estourar aquilo ali e não ir lá explorar. Pode que eu me preocupo muito no mapa, velho, que pede. Tem outros lugares pra ir. Tem a manutenção que eu queria ir, mas o jogo tá fugindo pra mim aqui. Eu tenho que desbloquear o negócio pra pegar o código. É só dizer a mesma. Se queimar os corpos onde esses ratos estão, eles não voltam mais, parece. Parece não aparecer, mas não tem como queimar. Amaniza o do bunker. Como é que eu vou queimar o bagulho? Eu não tenho fogo. Me diz aí como é que queima. Tem fogo pra queimar os bagulho? E gastar um galão de combustível pra queimar? Não tem galão de combustível sobrando não. Tenho só. Molotov? Ah, velho. Molotov é o que? Pano, garrafa e... Ou é só pano e garrafa que faz o Molotov? Sim, eu sei, gasolina, mas eu preciso da gasolina pra explorar. Não posso gastar a gasolina. Olha, tá quase vazio, tá vendo? Quase vazio. Tem muita gasolina lá na prisão, mas eu não consigo entrar na prisão. Podia ter gasolina aqui, né? É. Tá. É. 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 a gente não podia ficar no escuro agora não sei como é que funciona o negócio aqui vem tem alguma coisa com um e E aí E aí E aí e tem nada falando não se você pode ficar andando no escuro que a gente o boneco ia ficando o psicótico quando você ficava no escuro velho não sei como é que funciona esse aqui agora essa lanterna aqui é muito ruim mano não tô a fim de causa dessa lanterna de merda aqui ó e o armário sumindo e hahaha todos os itens Nossa tem um buraco ali velho todos os itens somem e aí mano bizarro o caramba e eu tenho que explorar aquela hora que eu liberei agora aquela hora vai estar totalmente escura mano mas eu vou tomar dano dos atos do que gastar gasolina velho a nossa bosta aqui tá eu levo um molotov aqui qualquer coisa e voltar para lá então eu queria poder ir correndo para lá pelo menos velho e aí e demora muito para ir para lá a prisão não tem que fazer na prisão e aí e aí como eu queria ter um mapa e aqui tem e o espagulho do tempo para ficar explorando os lugares é muito ruim mano E aí eles comeram a carne que tava aqui E aí E aí E aí E aí Eu não destravei a porta, né, meu mano? Matinho... Acho que eles comeram a carne que tá velha. Vou morrer de novo? Ai, meu Deus... Fodeu... Os ratos não queriam sair dali, mano... Deve ter destravado a porta, velho... Deve ter destraído? Deve ter destraído? Deve ter destraído? E aí E aí E aí E aí E aí Falar a verdade eu não sei qual porta é aquela ali E aí 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 Acho que eu não posso carregar mais nada, né? Merda. Os oficiais nos abandonaram. Eles correram da besta e explodiram a saída atrás deles. Até mesmo Gilbert. Eles nos chamaram de traidores covardes e ainda pior hipócritas. Agora eles nos condenaram. Qualquer que seja o inferno que sofremos agora, será por culpa deles. Deus punirá cada um deles pelo que fizeram. É o que vocês esperam, né? Não pode cargar nada no inventário. Incrível. O que é isso aqui? Kit médico. Quando o campo de batalha usa o adequado para fazer um soldado feito se sentir melhor. Não tinha mais nada para pegar aqui. Dois galões de combustível. Vai para lá isso aqui. Os imundos dos ratos estão ali ainda. Bom, eu acho que eu não vou precisar voltar aqui. O que tem ali do outro lado? Tem coisas ali do outro lado, viu? Como é que eu entro ali? Como é que eu entro ali? Deem duas opções. Deem duas opções. Preciso do pano? Garrafa de combustível. Preciso do pano ainda. Muito caro fazer molotov, mano. Eu quero o isqueiro. Não tem isqueiro, cara. Por que eu fiz o pano do molotov, então? Eu quero um fodendo isqueiro, mano. Nem tem isqueiro. Eu quero mais jogar esse jogo, mano. Uma granada ou com uma pedra? Tem pedra, mano. Eles meio que não ligaram, mano. Bosta de jogo, velho. Meio que eu não consigo vir pra cá, velho. Dá pra estourar aquele bagulho ali? Eu não devo ter mais... Ah, o combustível acabou, velho. Já era esse aqui, já, mano. Não tem senso. Sai. Sai. Porcaria. Eu fiz o molotovia à toa, mano. Eu fiz o molotovia à toa, mano. Whatever. Me mata. Do... Do cacete, mano. Gastei um combustível à toa, mano. Depressão. Chocado ainda. Chocado ainda. Desgraça. Vamos fazer o que com o molotov inútil? Não sei o que eu posso fazer com essa porca ali também. Nos atos dá um hit na hora, velho. Ah, mano. Eu precisava desse combustível pra poder explorar o bagulho, velho. Olha quantos combustíveis eu tenho. Podia ter um lampião, né, mano? Timo médico. Ainda tem que voltar aqui, cara. Eu não consigo passar pra lá, mano. Bosta. Jogo. Caramba. Mas é o que, mano? Não. 8 de juli. Mide-ao. No. Joubert precisa de uma scout para hoje. Routinante patrola. Vá para os comunsos e voltas. Vai para o trigo. Boa cobertura. Mais fácil de patrola possível. O Sérgio quer que eu ou Augustin vá. Eu ainda me suspeito que um de nós pode ter sido com os mutinores. Mas eu não vou. Como posso ser tão certeza? Bem, Augustin tem concluído para um jogo amigável de chance para determinar quem é que vai ser. E... usando uma velha garota de mão, não há como eu vou perder. Não, Augustin não tem chance, porque eu vou garantir que ele não... Eu? Um scoundrel? Talvez... Mas quando ele volta e eu lembro do tempo que ele pôs no meu flasco, ou uma mistério lice que apareceu no meu banco. Ou o incidente com aquele barmaid... Bem... Eu brilho nesse caso. E ele vai brilhar nesse caso. 8 de julho, perto da noite. Fechando de novo, em algum lugar ao longo da linha. Eles tirando nos... Eu tenho certeza que nós tiraremos de novo em breve. Eu espero que Augustin tenha um tempo maravilhoso... Out lá. Não posso esperar para dizer o que eu fiz. 9 de julho, tempo desconhecido. Deve ser apenas antes da noite. Quando a churragem parou, eu dormi. O silêncio subduo sempre faz isso. O banco de Augustin está... Deve ter que explodir a porta. E eu fui procurando ele. De novo. Pó de pau, eu volto lá e explodir a porta. No final da chuva. Dax estava na patrulha. Eu lhe pedi. Ele disse que Augustin não voltou do scout. Ele disse as palavras como ele estava pronunciando a morte de Augustin. Como se os scoutes não vieram de volta em todas as horas. Como se... Como se não fosse apenas uma patrulha rotina. Como se... O jogo nem me deu sequer ainda. O jogo nem me deu sequer ainda. Agora, a churragem está começando de novo. Ah... Vamos tentar dormir. Ah... Ah, então eu não sei. O prefeito continua me olhando, como se ele pudesse sentir que eu tenho algum peso imediato em mim. Eu não lhe darei a satisfação de uma confesão. Ah, não foi nada. Uma brincadeira. Eu pensei que era apenas uma brincadeira. Eu nunca pensei... Eu nunca pensei... E lá está o meu mal. Incrível. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Explodiu o bagulho. Vou dar banheiro primeiro. Amigo. 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 Um, dois, três. 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 Um, dois, três.